Bom, e na reportagem especial de hoje sobre saúde indígena, você vai ver o desafio de melhorar a saúde nas aldeias. A oferta de serviços básicos como água potável pode ajudar a salvar vidas. O desafio de melhorar a saúde indígena passa por investimentos no setor. Esse recurso que nós temos já é ideal, mas a gente quer mais para que realmente a gente possa fazer um trabalho de qualidade. Um dos focos desse investimento é garantir água potável nas aldeias. Muitas questões estão associadas à má qualidade da água, dificuldade de acesso à água, a distribuição de água. No distrito do Xingu, essa é uma das prioridades. Aqui funciona o sistema de abastecimento de água que atende ao polo base do Pavuru e a uma aldeia aqui da região. Esse sistema ajuda a garantir água potável para quem mora por aqui e também ajuda e dá mais qualidade na hora da preparação de medicamentos, como o soro, por exemplo. O sistema funciona à base de energia solar. A água, antigamente a gente tomava água do rio, direto, né? Quando a gente acostuma a beber água do fundo, o que a gente fala, que a gente não para mais de tomar. A gente quer tomar água do rio, não, diferente já. A gente conseguiu ter uma queda, principalmente na questão das doenças de vinculação hídrica, devido ao grande número de sistema de abastecimento de água que a gente implantou no parque. Na aldeia Capancrere, a água é usada para beber, preparar alimentos e para os animais. Tuíra explica que hoje as aldeias são mais fixas por causa da água. O sistema implantado agora faz com que eles residam em um só lugar. Facilitou a vida dos indígenas, a questão das fossas e os módulos sanitários, e além disso, o sistema de abastecimento de água dentro das aldeias. Mas nessa aldeia, onde vivem cerca de 140 caiapós, há outras ações em andamento. Uma das prioridades na área da saúde indígena é a questão sanitária. Por isso, o governo federal tem dado atenção especial à implantação de sistemas de abastecimento de água nas aldeias e também à construção de módulos sanitários, que são banheiros como esse. A gente pode observar, sempre nas falas das lideranças, quando a gente implementa essas obras dentro das aldeias, a saúde da comunidade melhora bastante, a qualidade de vida deles melhora bastante. Na aldeia Las Casas, também na região de Redenção, no Pará, a situação era a mesma. Além do sistema de água, os banheiros também já foram implantados. Para agilizar o deslocamento dos índios das aldeias até as cidades, para atendimento médico, e também das equipes até as tribos, foram adquiridos no distrito Caiapó do Pará, novos barcos, motores para embarcações, além de 21 novos veículos. Tinha só aquela ambulância, e nós pedimos três, quatro dias, e veio aqui. Mas agora não, agora tem muito carro, faz muito atendimento para nós. A melhoria das estruturas físicas é outra prioridade. Onde a gente tem esse consultório aqui, que eu atendo, a Silmara atende, que a minha colega quando ela precisa, o doutor Rodrigo, que é o médico, ele atende, e a medicação é separada, e a gente tem um local para curativo. Então, assim, para nós, isso aqui é um céu. O governo federal veio aqui, construiu, estruturou, e nós estamos cumprindo o município com a parcela dele, né? A média, a alta complexidade, a gente encaminha. Na Casai de Redenção, também houve avanços. É uma casa de suporte para justamente essa passagem, o acolhimento da aldeia, e aguardando a referência para o sistema de saúde. Em Pernambuco, melhorar a estrutura física das unidades é uma preocupação. Esse posto de saúde foi construído há mais ou menos dois meses aqui na aldeia de Passagem, que fica no município de Pesqueira, em Pernambuco, e contou com a mão de obra dos próprios indígenas da etnia Xucuru do Ororubá. O posto está terminando de ser equipado, mas já está em funcionamento, e conta com instrumentos básicos para atendimento e também com equipamentos odontológicos. Nesses dois anos de CESAI, a gente está investindo nessa infraestrutura para que as equipes possam desenvolver suas atividades dentro de área indígena. Praticamente não tinha atendimento direito, porque não tinha uma sala, não tinha um quarto, não tinha nada para atendimento direitinho. E agora não. Agora você chega, tem atendimento direitinho, tudo ok, tudo beleza. Por toda a necessidade do setor, é preciso investimento, mas as perspectivas são boas. Hoje saímos de 480 milhões, estamos chegando aí na casa de 1 bilhão e 32 até o final do ano. O ano que vem tem uma perspectiva de ter mais recursos ainda. Na última reportagem especial sobre saúde indígena, na próxima segunda-feira, você vai conhecer o atendimento humanizado aos indígenas e o vínculo das equipes e dos profissionais de saúde com a comunidade. Não perca! Não perca!